Nós tínhamos muito presente a necessidade de defender a democracia. Aí o Tancredo disse para o Ulisses, ô Ulisses, eu não acho que está na hora desse aí, deixar de ser coroinha e rezar nisso? No documentário O Presidente Improvável, a gente acompanha a trajetória de vida do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas ele é, ao mesmo tempo, a história recente dos últimos 70 anos do Brasil. Porque vivemos fatos que também Fernando Henrique viveu. Eu diria que esse filme não é um filme só sobre a vida do Fernando Henrique, mas é um filme que trata dessa época, que trata desse tempo. Um tempo que foi de luta, um tempo que também foi de conquista, em alguns casos sucesso. O filme é feito através de 20 diálogos, porque no diálogo você tem a possibilidade da troca, de uma escuta, você tem a possibilidade de você contrapor. Então a gente tem Alan Turhaini, Gilberto Gil, a gente tem Boris Fausto, a gente tem Bill Clinton, a gente tem Manuel Castells. Eu diria que tem conversas maravilhosas entre, por exemplo, ele e Bill Clinton, onde eles discutem sobre o atual estado da democracia contemporânea e o que foi os anos de presidência de um e de outro, porque eles foram contemporâneos ali. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, senão eu não seria sociólogo, nem seria político. Uma coisa que eu pessoalmente gostei muito durante o filme, que pra mim foi uma revelação, foi toda a discussão em torno da Constituinte. Ali havia uma tentativa de um projeto de nação. E a nós só resta falar.